Rapaziada, é o seguinte, eu tô aqui nos fundos da mansão Elo, mano, porque vocês não tem noção do que que vai acontecendo, velho. Não! Caraca, vocês não viram o raio que acabou de... Você viu o trovão? Esse barulho que deu de trovão? Vocês não viram o raio, mano. Olha a tempestade que tá rolando aqui na Elo House, mano. Véi, tá uma coisa de louco, vou tentar mostrar pra vocês do lado de fora, porque a gente tá preso, mano. Olha ali. Olha isso, mano. A gente simplesmente tá preso aqui na Elo House, porque hoje é o dia da live, né, da super live de fim de ano aqui na Elo House. E, mano, a gente ia tirar umas fotos, a gente tava saindo agora pra resolver algumas coisas e não estamos conseguindo mais. Vou mostrar pra vocês por quê. Se liga nisso, rapaziada. Olha isso, mano. Olha essa chuva, velho. Caraca, olha aquilo. Eu tinha que ter passado por ali pra pegar o negócio, mas tá impossível, mano. Olha isso, velho. Olha essa chuva, mano. Caraca. Olha, eu tô tentando... Mano, aqui onde eu tô é embaixo do telhado, mas mesmo assim tá caindo água em mim, velho. Véi, que incrível que pareça. E agora, mano? Não tem o que a gente fazer, mano. Eu não quero dar spoiler pra vocês do que tem lá dentro, porque são coisas da live, o cenário da live e tudo mais. E a live vai rolar hoje, entendeu? Mas, mano, que coisa bizarra, velho. Olha isso. Não tem como a gente sair daqui, mano. Véi, olha isso aqui. Olha isso. Olha o que que tá virando a Hello House, mano. Tá alagando aqui, ó. Olha isso. Como é que tá alagado. Nossa, tá me molhando tudo aqui. Olha como tá alagado, mano. Vou ligar pra vocês verem. Olha isso. Não tem como pisar aqui, ó. Não tem como pisar aqui, ó. Não tem como pisar aqui. Nossa, tá tudo ali. Tá me molhando tudo, meu Deus. Me molhou inteiro. Olha isso, rapaziada. Tá tudo alagado, mano. E agora? Eu não sei como a gente vai sair daqui, mano. É verdade. Tá muito forte. Olha isso. Tá tudo alagado. Tá tudo cheio de água. Mano, eu tô de cara. Eu tô de cara. Como que eu piso aqui? Eu quero tentar passar pra lá, ó. Pra mostrar pra vocês. Mas, olha isso. Se eu pisar aqui, ó. Eu tô pisando só no messi. Não dá o pé. Vai molhar meu deles todo. Não tem como passar pra lá. Impossível. Sem molhar, né? Porque só dá pra passar molhando. Rapaziada. Tirei aqui na academia pra tentar mostrar vocês por aqui. Porque, olha. Também tem saída pra parte de fora da casa. Só que olha como é que tá o chão, mano. Olha isso. A água caiu lá de cima. Isso é a água que tá caindo da chuva, mais a água que tá caindo do telhado, mano. Olha isso, velho. Eu ia até passar por aqui, descer aqui. Vou até abrir assim a câmera pra vocês verem melhor. Eu ia descer aqui agora. Nossa, tá me molhando todo. Tá vindo uma água de lá assim, ó. Que eu não sei se tá dando... Tá até tampando a câmera, mas... Eu ia passar por aqui pra tentar passar pra lá. Por aqui, pelo menos. Mas, olha isso. Vocês tão conseguindo ver como é que tá aqui também? Tá tudo alagado. Mano, é sem chance de eu pisar aqui. Sem chance. Olha só. Aqui até que tá. Aqui. Mas, nossa senhora. Eu teria que passar por esse paredão de água, mano. Tá sem chance. Não dá pra fazer nada, mano. Olha isso, mano. Olha a água que tá caindo nesse jardim, mano. Olha isso, lá de cima. Que eu tento mostrar pra vocês. Olha. Caraca, velho. E sabe o que é pior? O Hidalgo tá no quarto dele lá em cima se arrumando pra live. Nossa, tá me molhando todo. Ele tá se arrumando pra live. E, tipo assim, a gente tinha algumas cenas da live que eram fora de casa. E vai ser impossível gravar. Porque, mano... Caraca. Olha o gol como é que tá torto, mano. Será que já tava assim? Ou será que foi essa chuva? Olha, ele tá muito torto, mano. Ele tá meio caindo pra frente. Vocês tão conseguindo perceber? Mano, eu nunca vi uma chuva tão forte como essa. Acho que a única vez que eu vi uma chuva forte como essa foi só lá em casa. que foi, acho que semana passada, se eu não me engano, que foi quando estragou meu carro, mano. Eu passei... Eu passei dentro de um alagamento. Pra quem não assistiu esse vídeo, vai lá no canal que vocês vão ver. Eu passei dentro de um alagamento. Cobriu as rodas do carro, a água. E estragou a parte de baixo do carro, entendeu? A água bateu e estragou o peito de aço todo do carro. Inclusive, se você não viu esse vídeo, entre aí no canal que vocês vão ver, mano. Mas, sério, eu não sei como é que eu vou passar pra lá agora. Olha só, não tem ninguém lá. Mano, se alguém estivesse lá agora, nesse exato momento ali do outro lado, eu ia ficar preso ali também. Porque eu não ia conseguir nem passar aqui pra casa principal, mano. Olha isso, olha o campo. O campo de futebol ali e esse tanto de água que tá aqui, mano. Olha, todos os degraus estão alagados. Vocês estão conseguindo perceber? Mano, sem chance, velho. Sem chance de passar pra lá. De verdade. Não tem nem como pegar o carro agora pra sair, pra fazer alguma coisa. Porque, tipo assim, o carro não sai, velho. Numa tempestade dessa, o carro nem sai. Quer dizer, sai e sai, né? Mas é perigoso. Eu já saí na tempestade de carro uma vez. Fui passar numa rua que eu tinha que passar, que tava alagado, e estraguei o carro. Você acha que eu vou tentar fazer isso de novo? Vou não, mano. De verdade. Tá bizarro. Tá bem bizarro. Se liga aqui da cozinha, mano. Olha como é que tá aqui a visão. Você tá doido, mano. Sem chance, velho. Rapaziada, olha como é que tá a garagem, mano. Olha só. Tá enchendo de água aqui na garagem também. Tem esse ralo gigante, mas eu acho que não tá conseguindo suportar o volume de água que tá caindo, mano. Olha só. Você tá conseguindo ver ali como é que ele já tá cheio de água? Véi, tomara que esses ralos aguentem, mano. Se o pó tem o volume de água que tá caindo. Olha o chão. Não sei se que tá fazendo ver. Tá tudo molho. Ai, tá pingando aqui, velho. Tá pingando aqui em todo. Olha aqui. Mano, o carro do Enaldo esse aqui, ó. Olha como é que tá a água aqui, tá vendo? Tá tudo cheio de água no chão, mano. Olha. Olha. Caraca. Olha isso aqui, mano. Caraca, velho. Mano, eu nunca vi uma chuva tão forte na minha vida. Como é que a Natália deve estar? Será que lá em casa tá chovendo assim também? Se tiver, como é que os cachorros devem estar, mano? Caraca. Olha isso, rapaziada. Não dá pra pisar aqui também, não, ó. Olha só. Viu? Eu só encostei o sapato na superfície da água. Mano. Olha isso, mano. Tá rasgando a lona que segura a água. Vocês tão vendo? Um monte de buraco na lona. Quem conseguiu ver o buraco na lona, comenta aí. Vocês conseguiram ver o tanto que rasgou? Olha ali. Tá caindo água dali daquele telhado. Naquele telhado e daquele telhado tá caindo no chão, mano. Olha isso. É, hein. Que tempestade, mano. Que tempestade. Eu vou fazer o seguinte, galera. Tá trovando muito, tá dando muito raio. Eu vou entrar, vou ficar lá dentro igual todo mundo. A gente tá torcendo pra essa chuva passar logo. Assim que acabar e tudo mais. E a gente fizer a live. Tomara que dê certo, inclusive. Eu volto com vocês. Rapaziada, é o seguinte. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui já, mano. Não tá parando que chovejo. Não tá parando que tempestade. Eu vou finalizar. E qualquer atualização eu mando lá no meu Instagram, tá bom? Pra quem não me segue, é arroba Brenna. Então, me segue lá. Qualquer coisa que acontecer, eu mando lá no Instagram pra vocês ficarem ligados. Fechou? É isso, rapaziada. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Tamo junto. Beijo e tchau. 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 Tchau.